Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do Hipnotique. Hoje eu tô aqui pra falar o que vocês me pediram. Moda paraia para os meninos. Mas não esperem que eu vá falar de sunguinha, porque eu não vou. Então roda a vinheta aí, minha gente. Oi, eu sou Fabiola Cassim, você está no canal Hipnotique, o canal mais legal de tendência de moda de tudo, de tudo da internet. Então já se inscreve agora, por favor, que eu descobri que metade desse canal não é inscrito. Eu já falei isso 500 vezes, tô cansada de repetir. Sabe onde é, né? Aperta ali, ó, o sininho ali. Aí você põe todas as notificações, porque tudo que eu fizer aqui, nada vai passar batido. Tudo vão te avisar. O YouTube tem gente que eles me estão avisando, então por favor. Toda terça, quinta e domingo a gente voltou a colocar, senão eu vou parar de novo, tá? Bom, a gente vai falar de moda masculina, de praia. O que acontece, gente? Sunguinha não dá pra debater se é sunga, se é short, se é sunga, se é short. Vai ficar difícil, então eu não vou falar da sunga. Sunga quadrada, fininha, cada um tem a sua. Se quiser usar fio dental, se quiser fazer o que quiser. Eu só acho assim, homem de bermudão pra tomar sol não tem condição, né, gente? Como que eu ia fazer? Ela fica com aquela perna, metade da perna toda branca. Eu acho um absurdo. Eu falo pro meu filho que fica com aquelas pernona branca. Tipo, dá uma raiva, tira, fica de sunga. Eles não gostam, eu já percebi que não gostam. Tem uma fase aí. Acho que só quando fica adulto que não liga, mas tudo bem. O que eu vou falar é o seguinte pra vocês, uma moda descomplicada de praia. Por quê? Eu sei que o homem não tem tempo, não tá afim de se arrumar, e do mesmo jeito que eu fiz pras meninas, eu tô fazendo pros meninos. Então eu vou dar várias opções pra vocês, desde os pés até a cabeça. E eu vou dividir em várias peças, pra vocês se entenderem o que que eu falo quando eu tô falando de camisa, o que eu tô falando de bermuda, e quando eu tô falando de calça, ou chinelo, ou sapato, enfim. Vou começar pelas camisas. As camisas agora na Europa, eu tenho visto muito aquelas camisas... Eu falo de manga curta, eu nunca gostei. Se a gente pegar um vídeo de um ano atrás meu, eu não gosto de camisa de manga curta, porque eu acho feio quando ela fica diferente assim, né? Ela fica a manga pra fora. Por quê? Porque aqui no Brasil é tudo justinho. É tipo a moda italiana. Se você pegar um italiano e um brasileiro, super dá match. Eles são parecidos e gostam de roupa justinha. O que eu tô falando pra vocês é expandir um pouco, gente. Deixar um pouco mais largo, um pouco mais fluida essa roupa. Que é o que a gente tá falando, que tá vendo em todas as passarelas... Não tô falando do fashionista, que vai... Não é isso. É pro homem normal, que tá lá, trabalhador, não tá nem aí com nada, mas tá afim de se arrumar um pouquinho melhor pra ir pra praia. Você não precisa ser aquele cara que vai de bermudinha, bege, camisa azul, como os 550 mil dos seus amigos que vão. Você pode desencarar, vai de outro jeito. Seja o que também mostra a tendência que você quer e o conforto que você quer e fica bonito. Porque tem gente que é mais vaidosa, uns são mais vaidosos que os outros, enfim. Então a gente tá entrando no mérito aqui da simplicidade. Ao mesmo tempo, a simplicidade não quer dizer esculacho. Você não precisa ficar lá, tipo, entendeu? De regatona, tá? Com a cava gigante. Primeira coisa, camisa. A camisa de manga curta, mais ampla, como estão fazendo agora, é linda, linda, linda. E você consegue usar ela por cima de tudo. Os tons que eu tô dizendo são o seguinte, gente. Tons neutros, terrosos, o verde-oliva clarinho, o bege clarinho, o off-white quase branco. Então tudo isso, eu acho lindo. Agora, não espera que eu vou mostrar aqui estampa de lagosta, de camarão. Eu não gosto dessas coisas, gente. Pra isso, não é pra sair indo pra praia que você tem que ter estampa de polvo, de coisas, flores, nada disso. Tem gente que adora aquelas camisas havaianas. Eu odeio. O que eu tô falando pra vocês de estampa é isso que tá passando aqui. Esse tipo de estampa. Ou camisa grandona, grandona mesmo, de cambraia de linho, de linho, né? Aquelas mais largas, não precisa ser cinturada. Ou essas de manga curta, com esse tecido mais tecnológico, que parece um linho, mas não é. E ao mesmo tempo ele é fresco. Gente, até na Zara tem camisa de linho linda. Pra homem. Eu sempre vou no masculino e sempre acho umas camisas maravilhosas. Porque elas são mais largas, assim, tipo aqui, entendem? Então não precisa ficar justinho. O cara que tá com um pouco de barriguinha, que tá fora dos marombas, tal, do pãozinho aqui, não precisa ficar preocupado. Porque assim, tipo, relaxa. Eu acho muito mais bonito um cara grande, que esteja gordinho, fora do peso, que não gosta, fica todo recatado com vergonha. Eu acho muito mais bonito quando eu vejo com roupa larga. Homem, não é porque emagrece que tem que usar apertado. É como a mulher que, quando malha o dia inteiro, ela precisa sair, tipo, quase nua na rua. Porque ela precisa mostrar o tranquinho que ela ficou fazendo o ano inteiro. Não precisa, gente. Aqui vocês vão ter que aprender que o sensual subjetivo, a sensualidade tem que ser subjetiva. Ela não tem que ser objetiva. Você não tem que ver de cara, tá? Vou falar da parte de baixo. Regata. A regata, gente, agora, aproveita que agora tá todo mundo usando. Então o que eu falei lá o ano passado, não sei se vocês lembram, que é aquela regata de punho, que é um outro tipo de regata. Eu vou pôr o card aqui, que é aquela regata. Não, faz mais, fez uns dois, três anos que eu falei dessa regata pra vocês, que vem no pacote, que é pra, os caras de basquete usam, que todo mundo usa. E eu tenho de quilos isso aí. Eu uso faz 10, 15 anos. Eu adoro, uso pra dormir, uso pra ir pra pra... Nossa, olha. Agora, veio assim a tona que a Prada fez e virou o hit dos meninos, das meninas e tudo mais. O corte da Prada não é tão bonito quanto esses que eu tô falando da Hands, da Fruit of the Moon. Qualquer Walmart da vida tem, tá, gente? E elas são as melhores. Aproveita que custa baratinho, eu já compro de pacote. Elas vêm um monte. Então tem preta, branca, cinza, mescla. E tem outras cores também, mas assim. Agora eu consegui achar que a Supreme fez uma colaboração com a Hands e fez um acabamento incrível no punho, porque normalmente ela não tem esse acabamento lindo. E aí eu comprei de pacote também. E ele aprendeu, meu filho já tá comprando de pacote também. Então, se joga na regata, porque essa regata é linda. A parte de baixo, então, regata. A parte de cima, uma camisa bonita. Aí, bermuda. Pode ser ou as bermudas de nylon até o meio da coxa. Se você for direto pra praia ou fazer alguma coisa ou nadar com esse short. Ou se não, uma bermuda mais alfaiataria até o joelho, que faça, de repente, a sua camisa vai ser, imagina assim, a camisa é o blazer e a bermuda é a calça. Essas referências que eu tô passando aqui é uma moda praia masculina que eu acho incrível. Então, os tons pode ser azul bebê inteiro, verde oliva lavadinho, menta, tudo dá. Agora, é engraçado que antes era aquela coisa color block e agora mudou um pouco. A 100 faz isso super bem. Missy também viu umas coisas lindas. Dá pra se jogar, porque hoje em dia, agora, assim, eu acho que tem mais moda masculina neutra, porque antes era uma coisa, uma bagunça. Aí a gente vai pra calça. As calças é a mesma coisa. Se você levar uma camisa ou uma calça de linho, uma pantalona de linho, são maravilhosas. Então, essas referências que estão passando aqui são as que eu acho lindas. Então, você põe uma regata, uma calça dessa, aí você põe no pé uma Birkenstock ou um tênis mesmo, você vai ter um monte de coisa. Você vai ter a pantalona que dá pra usar com chinelo, dá pra usar com Birkenstock, dá pra usar com tênis. Aí você tem a regata, aí você tem a camisa e de dia você tem uma bermuda de nylon que você sai pra praia. À noite você troca pela calça, toma banho primeiro, tá? Não me enche, não se enche de acessório, de bolinha, de bolinha de yoga, de bolinha que mostra que você é um cara que medita, dá aqueles tubarãozinho com cordãozinho aqui de couro. Gente, isso aí eu já falei 10 mil vezes. Se você não mora na praia, não tá surfando, não vive lá, ou sei lá, tem algum significado aquilo lá, não coloca, querido, tá? Coloca uma correntinha de ouro maravilhosa, que já tá bom, uma pulseira incrível. Sabe uma pulseira incrível pra homem? Aquela que é gastar as pulseiras da Cartier, aquela do prego, que eu acho linda, aquilo ali prateado pra homem, ou dourado, assim, eu não gosto do rosa, mas assim, prateado pra homem fica incrível. Todas as pulseiras da Cartier são pra mim, assim, gênero desde quando elas nasceram, né? É engraçado. Agora que eles estão falando disso, e os caras já estão milênios. E é sempre incrível. Esses looks que vocês viram passando aqui são os looks que eu acho que são incríveis. Então eu vou dar um exemplo na prática pra vocês. Saiu pra ir na praia de manhã, põe uma sunga, se você optar por short de nylon, que seja discreto que você vai conseguir fazer outra coisa com ele depois. Embaixo, aí uma regata e uma camisa por cima, uma camisa de manga curta porque você tá indo pra praia e tal. No pé, você pode ir de tênis e levar um chinelo na bolsa, chega lá, você troca e depois destroca, lava o pezinho, por favor. Ou se não, você vai de Birkenstock, assim, a mais prática de todas, né? Cabelo fica zoado, um bonezinho, nada que não resolva. E uma bolsa daquelas que eu já falei aqui, aquelas bolsas tamanho A4, um pouquinho maiores com alça, cabe tudo ali dentro, luxo puro. Esquece bermudinha, bege, de bolso do lado meio cargo, aquela coisinha careta de 1800 e bolinha, com a camisa de cambrai de linha acinturada, não precisa, azulzinha, entende? Dá uma ampliada no olhar. Aqui no Brasil, você vai nos lugares e você só vê calça cenoura pra homem. Aí tô indo pra praia, a calça é de linho, com o negócio de amarrar aqui, ou é de botão, e tem que acabar assim, porque daí ele vai dobrar tudo e pôr um chinelo, e aí ele vai tá cool. Então assim, por que que não pode ser uma calça pantalona reta? Precisa ser aquela calça cenoura que dobra assim? Daí fica todo mundo igual, gente. Não, por que que não pode ter prega macho, a prega, aquela prega em cima? Por que que precisa ser o cordãozinho? Entende que é uma referência que não adianta que não saia do DNA do brasileiro. Eu vejo nos lugares a pessoa experimentando o negócio tá justo e ele quer mais justo. E a brasileira é a mesma coisa, né? Então é aquilo que eu falo, não é porque você malhou o ano inteiro que você vai ter que mostrar tudo de uma vez só. Devagar com a dor que eu acho que tudo se adequa. Eu tenho certeza absoluta que se você tiver com essas roupas que eu passei aqui de referência, você não vai dar errado em lugar nenhum e não precisa ser nada de marca aqui, tá? De marca que eu digo assim, carérrima. Com pouca coisa você se veste super bem. Se você compra uma camiseta da Hering que seja mais popular, sei lá, imagina assim, uma camiseta precisa ser justa? Não pode ser um pouquinho maior? Aí você enrola a manga, entendeu? Coloca uma bermuda, fica um pouco mais larguinha, eu acho lindo. Tudo bem que você tá com o abdômen rasgado embaixo, tanquinho e tal, mas não precisa ser justo. Calma que todo mundo vai ver depois. Bom, então é isso meninos. Espero que vocês tenham gostado. Se faltou alguma coisa aqui, me escreve que eu vou, a gente continua porque eu sei que os meninos sentem um pouquinho mais de calma e tranquilidade pra eles ficarem mais tranquilos na praia com as gatinhas. Eu lembro quando eu era mais nova, eu falava, gente, não adianta ver o cara de terno gato, vocês tem que fazer o teste da praia ou no final de semana, né? Ver o cara, assim, como ele vai estar sem o terno, como ele se veste sem o terno, ele vai conseguir fazer o jogo todo? Porque terno é fácil, né? Você põe o terno na mesma cor, uma camisa, a gravata, foi. Se o cara é bonitão, pronto, passou. E quando ele tem que se vestir sozinho e fazer o match da bermuda com a calça, aí o negócio pega. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, me comenta aí. Um beijo, tchau! E aí E aí E aí Se inscreva no canal.